Pessoal, as coisas não tô muito boa por aqui, não. O João tá doente. Melhorou um pouquinho porque eu comecei a dar doxi pra ele. Doença do carrapato, cara. Até a ratinha ali do lado dele, ó. Tava lá fora, toda juruluru. Aí eu peguei e dei o remex também. O João tomou três vezes. Ontem de manhã, ontem à noite e hoje de manhã. Só que é que a dosagem dele é alta, né, cara? Tô dando pra 25 quilos. E a doxiclina tá em estado de calamidade. Final de mês, sem dinheiro, é terrível. É pior ainda. Então é isso, tá? John, nosso grande amigo John, tá com problema, né, John? Você vai se levantar, né, filho? Meu grande querido. Meu grande Botafogo. John Texto. Tá bom, John? Olha aqui pra câmera, filho, ó. Não tá com remela ainda não? Voltou a rosnal agora de manhã. Tá com remelinha ali, ó. Tá com remelinha. Né, John? Né, John? John tá com remelinha. Isso é sinal que a imunidade dele caiu. Ontem ele comeu um pouquinho. Já tá... Já deu um bom sinal. Né, Velo? É assim. Nossa vida é essa. Hoje, antes de ir pra casa da minha mãe, tem que dar remédio a ele. Amanhã eu vou estar cedo pra poder... É... Dar remédio de novo. Antes de ir pro jogo do Botafogo, tem que dar remédio de novo. E assim vai. Tá, filho? Vai ficar bonzinho. Tá? Um abraço, pessoal. Tô um pouco triste mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.